Ah, 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 ah Dia de semana é tenso Pra tu vir com essas besteiras Pega a visão Fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Trotou na zona norte, é bacanou com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia O fonte enviou tu na máxima Os criamentos ou besteira Os nema que é envolvido Falou, falou Que é bacanou com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá Falou, falou Deixa ela pensar que TH é molequim Deixa ela pensar que os cri eles são bobim Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Vai, vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Deixa ela pensar que o DJ ele é bobim Deixa ela pensar que TH é molequim Deixa ela pensar que os cri eles são bobim Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Vai, vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tô na massa e mal os cria Pensou besteira, os amigos que é envolvido Falou, falou, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ ele é bobi Deixa ela pensar que o TH é molequim Deixa ela pensar que os CRI eles são bobim Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Vai, vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Deixa ela pensar que o DJ ele é bobi Deixa ela pensar que o TH é molequim Deixa ela pensar que os CRI eles são bobim Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho